Somente 7% das pessoas conseguem resolver esse enigma Você só tem 3 segundos A conta parece difícil, mas a resposta é simples Lucão mais spike do like é igual roubar o seu like, simples É como entender porque o cenário aqui tá diferente Simples, eu tô na casa do Geleão E por que que tu veio aqui em casa, Lucão? Porque hoje a gente vai fazer uma loucura na conta do Geleia Os inscritos vão decidir o que a gente vai comprar com as gemas do Geleia na conta dele Eu gostei disso Nós estamos aqui na conta do Geleia E pelo visto ele adora o cavalo Nós vamos entrar aqui na conta dele e dar uma olhadinha na loja O Geleia tá com 1.527 gemas É gema pra caramba, né Geleia? Inclusive eu tenho um negócio aqui O que que tu tem aqui, cara? Ah, eu não acredito, uma maleta secreta Dá pra comprar mais gemas que tem aí dentro Essa maleta Caso a gente precise de dinheiro, é claro A gente coloca mais gemas na conta do Geleia E é o seguinte Os inscritos vão decidir o que a gente vai comprar na conta do Geleia E a primeira votação é O rico pipoqueiro versus a Max Coney Geleia, qual que tu acha mais maneiro? O rico pipoqueiro ou a Max Coney? Cara, eu prefiro a Max Coney Por que que tu prefere ela? Porque ela é legal, ela tem as minhas cores Vermelho, amarelo Cara, ela lembra muito o Geleão, véi Vamos ver o resultado da votação Ai, Geleia Parece que 71% preferiu o rico pipoqueiro Mas ele também tem as tuas cores É, pelo menos esse também tem o chapeuzinho Do Geleia Que eu gostei Da hora a escolha de vocês, inscritos Legal Então a gente vai comprar o rico pipoqueiro na conta do Geleão Uuuuh Uuuuh Rico pipoqueiro, ele é uma pipoqueira Ele é uma pipoqueira Agora que tu percebeu Só agora Eu tinha achado que, sei lá, eram as barrigas dele cheias Agora que a gente comprou a skin do rico pipoqueiro pro Geleia Os inscritos prepararam um mapa troll pra ele jogar com o rico Caramba, esse mapa tá muito troll Os inscritos apelaram com o Geleia Vai, Geleia, vai quebrando as caveirinhas Atira, moleque Já usou acessório? Tu não pode se derrotar Tão girando pra ti, moleque Parece que são inscritos que gostam de ti aqui Recupera a tua vida, não ataca Pera aí, aqui, agora Cuidado, os caras querem te prender Não Não, tu tá preso, Geleia Que troll Gastei um especial Pera, tá nascendo milkshake ali pra ti, véi Eita, eu vou pegar esse negócio agora, fi Pega ele agora Peguei Agora vai pra cima deles, moleque Isso, vai pra cima deles Dá movimento Ai, estou acabando com esses sprouts Boa, o dadão brabo Vai atacando Vamos, Geleião Sai Toma Como é que é o nome desse aqui? Calma, calma, moleque Aí, acabaram com ele Vamos, rico pipoqueiro Tem um rico frango frito ali, véi Que isso, velho Esse aqui é o gelado O cara mais gado do Brau Acaba com ele Sai, sai, gado Boa, boa, vai pro meio Vai pro meu lugar e vai te pegar Ih, Geleião Você foi derrotado pelo gás Não, mentira Sim Eu morri no mapa troco O Geleia parece que não sobreviveu ao mapa troco Mas eu entendo Mas esse foi só um desafio, né? Esse foi só o primeiro Na próxima votação Os inscritos decidiram entre Rosa, coco Que é essa rosa Muito maneira Que dança com cocos na mão Brabo, brabo, brabo Ou Leonard Carr Que é esse sapo Que segura um cogumelo Eu prefiro a rosa Tu prefere a rosa? Vamos ver o resultado agora Parece que 52% Da votação Também preferiu a rosa Ih, moleque Finalmente uma vez Os inscritos vieram comigo Então vamos lá, Geleião Eu vou deixar tu clicar em comprar Mas antes Calma lá Geleião Tu não apoia o Lucão na loja? Eu não acredito O quê? Não, eu juro que eu apoiava É bug? É bug? Tá bom É porque some Eu nunca deixaria de apoiar o Lucão na loja Então, é porque some a cada sete dias Então tem sempre que ficar lembrando Não, é que essa semana eu não joguei muito Eu tava ocupado Viajei pros Estados Unidos Ok, galera Agora a gente vai comprar a rosa cuco Vai lá, Geleião Faça as honras 3, 2, 1 Sorte pra mim Piu, 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 piu Ela é swag Merecia uma rima Vai Foi bom, foi bom A skin do Geleião foi equipada E ele vai fazer dupla com gelado gado Tu tá preparado? Eu tô mais que preparado Parece que o Geleia foi trollado de novo Ele tá num mapa cheio de moitas Nossa, toma cuidado Usa o super Qualquer coisa tu usa o super Vamos embora, vamos embora Usa o super Ai, tu vai morrer Super, foge Foge, Geleão Foge Mete o louco Corre Foge, foge, foge Vai logo gelar do gado Me ajuda, gado Segue ele Segue o gelado Gelé de gelado Gelé e gelado Nossa, mano Eles tão dando muito dano Pega o bull, cara Pega o bull Ataca Tu pode também usar auto-fire Se tu ver É melhor tu fugir E... Corre, corre, corre Corre E parece que tu foi derrotado Ai, boa, moleque Ah, achou o Geleão Milkshake O gelado Nossa, que gigante Que ele ficou na tela Acabou com ele Vai, ataca Toma, toma Super, eu te ajudo Super Ataca, ataca Dale, 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 dale Não 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 acredito, mano Muito troll Parece que você e o gelado gado Se lascaram novamente Próxima votação Os inscritos escolheram Entre o Poco Seresteiro Ou a Jack Furadeira Essa é a Jack Furadeira Ela é muito maneira, Geleia E ela é uma das vilãs do Brawl Stars Olha só esse diamante vermelho Que ela tem na testa Sim E esse é o Poco Seresteiro Ah Ele é um pouco gado Se é que me entende Eu gostei dele Gostou? Gostei Ok, entre os dois Tu preferiu mais o Poco O Poco Porque ele é um pouco mais carimático que ela Entendi E ele também é um pouco pior que ela Porque o resultado da votação foi 62% dos inscritos decidiram que o Geleia tem que comprar a Jack Furadeira É muito difícil esse negócio de dizer sim pros inscritos pra tudo, véi É difícil dizer sim pra tudo Você comprou a Jack Furadeira O Geleia ele tá todo, todo O garoto ganhou uma partida, tá Geleia? Agora eu vou fazer dupla com o Geleia Afinal ele tem que ganhar alguma partida, não é mesmo, clã? Vamos lá, galera Eu tô aqui com o Geleião E ele tá com a Jack Furadeira Vamos pegar umas caixas aqui Quebra aqui Lembrando que a gente não pode passar muito por perto dos spins Mas vamos pra cima deles, vem, ajuda Vamos, vamos, Furadeira Vamos, Furadeira O Geleia tá todo bugado, clã Boa, vou pegar ele Peguei aqui Olha lá, o Geleião tá brabo demais Curei ele Vamos pegar todo mundo aqui, Geleia Vamos embora Vamos embora Vamos eliminar aquele Bom demais Sai, Maurício Vamos pegar aqui o Marilu Tu tá acabando com todo mundo, moleque Tá jogando muito O Goku O Goku tá lascado Boa Acabou com ele Nossa, nossa dupla tá muito bonita, cara Vou pegar esse Maurício aqui Vem cá Vai lá, então Que eu te dou a cobertura Pode ir pra cima dele Boa Já foi, já foi Curei o Geleião Peguei o milkshake E vamos acabar Toca aqui, Geleia Chama Isso, cara Tu Lucão e Geleião Toma Essa dupla braba Agora Os inscritos decidiram Entre um spray Ou quatro megacaixas Geleia O que tu prefere, cara? Mega caixa Que vem Brawler maneiro Ou spray É óbvio que megacaixas E com certeza os inscritos Colheram megacaixas pra mim, né? Eu espero que os inscritos Não tenham te trollado E o resultado é 89% dos inscritos Escolheram megacaixa Moleque Ah, moleque Vamos ver o que vai vir Nessas megacaixas, cara Vamos abrir aí Tu que abre Nossa, tá no cortador de giro Não vem nada aqui Nada Vamos lá, Geleião Abrindo a sua segunda megacaixa Mais uma, mais uma E nada Pelo visto, o Geleia Tá com um pouco de azar Vamos lá Abre mais uma aqui E nada É a última Agora vai vir Agora Opa, opa Tá piscando Tá piscando Tu liberou um novo brawler Gus, moleque Sabe o que que é Que esse brawler loirinho aí Do balãozão faz? Eu sei, Lucão Esse aqui ele vai te assombrar Quando estiver dormindo Porque ele é um balãozão É uma fantasma Miserável do Geleia Tu quer me assombrar? Bom, pelo visto Geleia teve muita sorte Liberou um brawler Muito descolado Clã Agora os inscritos Vão decidir entre 15 megacaixas Ou o caramelo Riffs Ah, com certeza Nessas 15 megacaixas Vai vir muito brawler Mas será que os inscritos Escolheram as 15 megacaixas Geleia? Óbvio Escolheram o outro Vamos ver o resultado Disso agora 32% dos votos Os inscritos Escolheram o caramelo Riffs E parece que o Geleia Até saiu do vídeo Ele tá triste Tá de sacanagem, galera Faça as honras E adquira o caramelo Riffs Com a sua skin De marechal Pelo menos ele é bonito Comprei aquele Mas eu queria 15 megacaixas Tá aqui, mano O marechal Riffs Eu fiquei com um pouco De pena do Geleia E vou criar uma regra Surpresa pra ele A gente vai abrir As 15 megacaixas Porém, Geleião A cada brawler Que vir nessa megacaixa Tu vai ter que comer Um doce bizarro A bala mais azida Do mundo Ela tá atrás de você, Lucão Não é que tá mesmo, clã? Olha só isso Vambora Vamos cortar giro Beleza Não veio nada Comecei bem Não veio nada Agora eu abro Beleza Ixi, Geleião Eu já vou liberar um brawler Pra te comer uma balinha aqui Não E o brawler vai ser a Nani Moleque Tamo liberando muita coisa Na conta do Geleia O Geleia vai comer a bala azul Que não é tão azida assim Chegou o momento, clã Da gente trollar o Geleião Vamos fazer a caneta Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Não tem como Se vir um lendário, eu como uma Vamos focando aqui Pra ver o que o Geleião vai ter que comer Vamos lá, Geleião Eu queria ter mais sorte Pra você comer mais balas azedas Não venha, não venha Vamos, galera Tem que vir Não é possível Mas será o pé do cabrito É horrível No início a bala é horrorosa Depois ela vai ficando melhor Eu não acredito, Geleia Que tu conseguiu se safar 15 mega caixas E liberou só um brawlerzinho Uma balinha Por eu não ter tido esse azar todo Eu acho que você deveria Como se quis me trollar Comer uma dessas Mas dá amarela Eu vou comer a bala mais azeda do mundo De novo De novo Só pelo entretenimento do povo Meu Deus, cara Ha ha Por que que eu fiz isso? Ha ha Tu não lembrava, né? Nossa Mas é azedo Clã, me desculpa É, Lucão Não foi dessa vez Que você se safou De comer a bala mais azeda do mundo Bom, galera O vídeo tá ficando por aqui Pra quem não conhece o canal do Geleão Que é quase impossível O link tá aqui na descrição E é isso Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Falou Tchau